Finalmente, Bleach está de volta à programação da Play TV, com episódios inéditos na televisão, mas nada novos para os fans. A partir desta segunda, dia 19 de junho, a Play TV começa a apresentar episódios inéditos de Bleach na sua programação. A quarta temporada engloba quatro arcos da versão original japonesa, que estão dublados já faz um bom tempo e também foram exibidos por aqui pelo serviço de streaming Claro Vídeo. Para refrescar a memória dos fans, vamos relembrar rapidamente quais são esses arcos. No arco número 9, Shusuke Yamagai se torna o mais novo capitão da terceira divisão da Gotei 13. Ichigo e Hukia conhecem seus novos colegas de classe no mundo real, a princesa Huri Chio e seus dois guardiões, Kenryu e Enryu. A partir daí, os nossos protagonistas precisam lidar com a personalidade esnob da princesa e as conspirações que cercam seu casamento arranjado. Para quem se importa com isso, esse é um arco totalmente filler. Já no arco 10, a batalha volta para o Ecomundo. Ichigo e os capitões voltam a batalhar contra o perigo iminente dos Iron Kars e, em meio disso, conhecemos o passado da pequena Neltu e os segredos que a rondam. Nesse aqui, só os dois últimos episódios são filler. No arco 11, 110 anos atrás na Sociedade das Almas, Urahara ainda era presente no mundo espiritual e se tornava um dos capitães da Gotei 13. Enquanto isso, Aizen aos poucos revelava seus planos que o tornariam um vilão nos acontecimentos presentes. Este é um arco totalmente livre de fillers. Por fim, o arco 12. Depois de uma visita ao passado, temos os confrontos finais entre os Shinigamis e os Arankas, com a revelação da importância para a cidade de Karakura para Aizen completar seus planos. Enquanto isso, Ichigo confronta Ukioha, que está obstinado por Orihime. Os dois primeiros episódios e os três últimos desse arco são fillers. Ao todo, são 54 episódios que foram exibidos originalmente no Japão entre 2008 e 2009. A exibição dos episódios inéditos acontecerá às segundas, quartas e sextas, sempre às 14h, reprises sempre pela manhã, de segunda a sexta, às 10h30 e maratonas aos finais de semana, das 13h às 14h30. Para quem curte Bleach e também curte assistir anime no nosso idioma, dica mais que dada. Agora conte aí, esses episódios são inéditos para você? E se não são, vai revê-los na TV? Comente e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo.